O que é bom te amar? Como é bom te amar, todo dia ao te ver Sinto uma grande emoção, uma alegria, um prazer Acelera meu coração, seja bem-vinda em minha vida Minha rosa, você é linda, é tranquila, maravilhosa A esse sorriso, é meu paraíso Vivo sonhando, acordado, tô apaixonado Oh, ah, como é bom te amar Oh, ah, como é bom te amar Minha flor, meu lua, meu sol, meu céu, meu mar Meu amor, seu olhar, faz meu mundo brilhar Oh, ah, como é bom te amar Oh, ah, como é bom te amar Minha flor, meu lua, meu sol, meu céu, meu mar Meu amor, seu olhar, faz meu mundo brilhar Oh, ah, como é bom te amar 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 E aí